Alô minha galera de Mungu, Paraíba, aqui quem tá falando é o Antônio André do Nascis Meus sucessos também tocam aí com meu parceiro Theo Ferreira, tá bom? Tamo junto! Fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança num rosto Ninguém me encontrou, me enrolei no rolo Só pude descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só um ano torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de pé é igual a dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só pude descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só um ano torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de pé é igual a dois subjetivos Cê vem me buscar, só um ano torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de pé é igual a dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Já liguei o dia inteiro e você não me deu sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Bebe a cama, esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, 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 é só um lovezinho que eu quero com você Já liguei o dia inteiro e você não me deu sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já conseguiu, já pode me atender Já conseguiu, já pode me atender Alô, 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 atende o telefone, bebê Alô, 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 é só um lovezinho que eu quero com você Alô, 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 alô